Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Mano, o pessoal pediu para trazer alguma dica de como faz para a gente ganhar dinheiro no Fosamotor Esporte o mais rápido possível sem trapacear. Então eu pensei em uma estratégia, mas a gente pode trocar uma ideia nos comentários aí, se surgir novas ideias eu trago novos vídeos para você. Então já se inscreva e aproveita e olha a lista de dicas do Fosamotor Esporte que está na descrição. Às vezes pode ter alguma coisa que você não sabe, tá? Então mano, eu recomendo primeiramente a gente faturar dinheiro com tunagem, porque o Fosamotor Esporte não tem leilão. Eu mesmo que nem divulgo tunagem, os jogadores aleatórios aqui já me deu 2 milhões aqui com essa tunagem. Essa aqui eu recebi 2 milhões e eu quase não compartilho tunagem aqui, tá? A gente tem que levar em consideração também que o membro VIP do Fosamotor Esporte, ele te dá dinheiro em dobro, te dá XP em dobro, carros exclusivos edição Forza, personalizações exclusivas. Tem várias vantagens, só que por enquanto eu acho que o membro VIP está caro, está 100 reais. Melhor esperar uma promoção na Black Fraude. Então vamos lá, sem enrolação, como é que a gente faz para ganhar dinheiro aqui com tunagem? Entra na aba Corrida, Rivais, escolha uma classe que está rolando lá no multijogador, é importante. Essa semana está rolando a classe A, vou entrar aqui. Escolha uma pista, você pode pegar um carro de cada pista, tá? É muito interessante isso também. Por exemplo, vou escolher aqui, começar com a Catalunha. Selecionar a pista, aperta o botão Y e aqui a gente pode pegar vários modelos de carros aqui, tá? Não fica só preso a um carro e andando no multijogador só com um carro, você tem que ter várias opções. Eu vou escolher aqui esse carro Toyota 86 2019, mas você pode escolher outro carro aí que você quiser. Lembrando que a gente tem que ter um símbolo daquela chave ali, tá? Ela quer dizer que a pessoa compartilhou a tunagem. Então eu posso clicar no nome da pessoa, adquirir ajuste. Agora é importante eu comprar um carro novo da tunagem que eu baixei, né? Para a gente carregar no carro. Então vou comprar esse carro aqui. Comprei o carro entre aprimoramento e ajuste, gerenciador de configuração, minhas tunagens. E aqui vai estar a tunagem da pessoa que eu baixei. Então vou carregar essa tunagem. Lembrando que a gente só precisa de dinheiro, tá? O carro não precisa ter nível para a gente colocar as peças. Agora a gente vai entrar no multijogador. Na classe aberta a gente tem várias classes aqui rolando, né? A gente pode fazer isso para cada uma das classes da semana. A gente vai entrar na classe A. Eu recomendo você entrar numa pista que dá tempo de você tunar o carro, né? Essa pista de spa aqui falta 16 minutos para terminar o treino. Então vamos entrar aqui. Eu vou selecionar o carro. Eu coloquei uma pintura horrorosa, mas beleza. Vou clicar aqui em tunar. Ele está dizendo aqui para mim que como essa tunagem não é minha, eu não posso acessar a configuração de acerto do carro. Aí eu cliquei em remover. Agora eu tenho acesso à configuração do carro e às peças que a pessoa colocou também. Ou seja, eu peguei um carro que está entre os top carros do modo rivais, os carros mais rápidos. E eu não precisei me preocupar em colocar as melhores peças que o cara já colocou. Agora é só eu tunar o carro e compartilhar, entendeu? Aí você volta aqui, ó. Você vem aqui combustível e pneu. Você pode até testar o treino de corrida, né? Ritmo de corrida. Só coloca a quantidade de combustível para a corrida. Entra no modo treino. Se você apertar Start, você pode vir aqui em carro e tunar o carro aqui mesmo. A gente tem 16 minutos. Eu vou te passar uma pré-definição para você começar a partir dela. Pressão de pneu sempre 1.8, pré-definição, tá? Alinhamento nessa configuração aqui. Barra estabilizadora começa nessa aqui. As molas também você pode começar assim. Amortecimento nessa config. Geometria da suspensão você pode começar nessa configuração. Se você percebe muita instabilidade do carro, pode colocar essa opção no máximo. Se o carro tem instabilidade, deixa 0.0. A aerodinâmica sempre nessa configuração. Se ele está saindo de traseira, você pode aumentar a traseira, que é a pressão aerodinâmica, tá? Freio nessa configuração e diferencial nessa configuração. A única coisa que vai variar é a questão da escala de marcha do carro. Se você usa câmbio manual com embreagem, a gente sabe que esse carro tem a transmissão de corrida. Eu nem preciso apertar a embreagem para passar a marcha. Mas eu gosto de utilizar a embreagem para, por exemplo, eu aperto a embreagem e o acelerador ao mesmo tempo. Você vê que ele está cortando o giro. Depois eu solto a embreagem e o acelerador de uma vez. Para me saber como que está a arrancada do carro, tá? A arrancada dele não pode ficar muito lenta. Se ficar lenta, a gente aumenta a aceleração. E ele não pode cortar giro na arrancada, porque aí está perdendo a aderência, né? Então, a primeira marcha, se ela estiver muito lenta, você vai aumentar isso aqui, tá? Se ela tiver uma aceleração muito forte, está cortando o giro que nem eu deixei nessa configuração. Olha só o que vai acontecer com a primeira marcha, quer ver? Se caso sua embreagem não está ativada, que é uma coisa que eu não recomendo, mesmo você não utilizando a embreagem, ela tem que estar ativada, porque assim o carro fica mais rápido, tá? É só você apertar o acelerador e o freio ao mesmo tempo que ele vai fazer isso aqui, ó. Aí você solta tudo de uma vez e deixa só o acelerador apertado para a gente testar como é que está a primeira marcha, tá? Olha só, não pode estar assim, tá vendo? Que ele ficou cortando, ou seja, ele está perdendo a aderência na largada. Não pode ser assim, tem que ser uma aceleração gradual. Então aqui, como a aceleração da primeira marcha está muito forte, eu vou diminuir e deixar ela mais tranquila, uma aceleração mais de boa. Aí o restante da marcha eu tenho que arrumar, tá? Tem que estar no formato de escadinha, tá? Sempre a marcha que está na frente, que nem a segunda, ela está na frente da terceira, ela tem que estar mais alta do que a terceira. Aí você arruma a terceira, arruma a quarta, vai arrumando a quinta e a sexta, tá? Tem que estar no formato de escadinha, aqui está um pouco bagunçado, tá? Cada classe você vai ver que tem uma aceleração média, tá? Eu acredito que aqui na classe A, uns 270 de velocidade máxima, já está bom para um carro normal, tá? Eu desci aqui, ó, para ver se tem mais velocidade, o carro não tem. Eu desci a sexta marcha e ele não tem velocidade. Então eu posso aumentar aqui para me ver até onde vai. Ó, 270, quando eu aumentei aqui. Se eu aumentar mais aqui, ele vai para 269. Então eu vou deixar aqui no 270, tá? Como você está vendo, a sexta marcha, ela está pequena e a quinta marcha está muito grande, né? Então eu vou ajustar aqui, aumenta da aceleração da quinta, aí eu vou aumentar um pouquinho a aceleração da quarta, a segunda marcha aqui também, a terceira, né? A segunda marcha. A primeira marcha a gente já definiu, né? A aceleração está boa. E olha aqui, ó, se você reparar ali embaixo, você está vendo que está no formato de escadinha. A primeira está bem grande, a segunda também, lá ele. A terceira está menor do que a segunda. Você viu que a única coisa chata é a escala de marcha, né? Mas o restante é tudo padrão, mano. Você só vai ter atenção mesmo na escala de marcha. Eu já defini aqui a escala de marcha tudinho. É só a gente testar de novo para ver se está tudo certo, ó. Vou soltar aqui, ó. Olha, está meio fraquinha, você viu? A primeira marcha eu achei meio fraca, ó. Solta tudo de uma vez. Está meio fraquinha a primeira marcha, né? O que eu faço? E vou aumentar aqui um pouco mais a aceleração da primeira marcha que eu achei fraquinha, tá? Aí eu posso aumentar a aceleração da segunda um pouquinho. Lembrando aquele formato de escada. A terceira, a quarta, olha só, a quinta. Lembrando que se não tiver muito o formatinho de escada, você pode voltar, né? Reduzir aqui um pouco, ó, para a velocidade, está vendo? Aí está bem no formatozinho ali, um formato de escada, tá? Aí é só eu confirmar aqui e pronto. Aí você pode testar de novo para ver como é que está. Aqui mesmo no treino, você pode clicar em carro, depois combustível e pneu. Você pode aqui colocar, por exemplo, eu sei que nessa pista aqui, ó. Esse carro é um pneu macio, né? Que é o pneu do Qualify. Ele consegue dar no máximo duas voltas aqui. Mais de duas voltas ele já começa a ficar cansado, tá? O pneu não dá conta. Aí você clica em classificar. Aí ele vai direto aqui para o Qualify para a gente fazer um teste drive, né? Para a gente ver se essa configuração de tonagem que a gente fez está boa. Dependendo do nível de experiência do jogador e as assistências que ele utiliza, aí vai definir o tempo da sua volta, né? Por exemplo, se você largou bem no Qualify, aí a galera já vai começar a olhar ali no seu perfil se a configuração está compartilhada, tá? Isso é muito bom, cara, para você ganhar grana. Porque se sua configuração estiver compartilhada, o jogador pode clicar no seu nome e pegar a sua tonagem. Aí você pode ganhar uma graninha extra no Forza, né? Eu acredito que esse é um método muito bom. Além de você ganhar dinheiro no Forza, você vai subir o seu nível de jogador. Porque em breve vai chegar no Forza Motorsport a vitrine de jogador, tá? Que é uma coisa que tem no Forza Horizon. E quanto maior o seu nível, quanto mais conteúdo você compartilha, melhor vai ser o seu ranking. E assim você vai poder vender carros aí por um preço que não é qualquer jogador que consegue vender, tá? Essas classes abertas do Forza Motorsport você pode fazer isso. Conforme você vai pegando experiência, você vai fazer isso para outras classes também, tá? Por exemplo, aquelas classes onde só pode andar com um carro específico. Aí como você tem experiência, por exemplo, está rolando um evento de classe A que só pode entrar com um Porsche. Aí você pode olhar os números desse carro aqui, por exemplo. Você pode olhar o peso desse carro, a potência dele. Se você fala, nossa, esse carro com o Muka está andando, tem uma manobra muito boa. Você pode olhar os parâmetros de aceleração GS lateral que está na configuração de tunagem, tá? A gente pode aprofundar nisso aqui depois em outro vídeo. Esse vídeo aqui é só para a gente ir no básico mesmo, tá? Tudo aquilo que eu te mostrei ali, mano, você não gasta nem 10 minutos para fazer. E além do mais, você entra aqui no modo online aqui e além disso, no caso, você entra aqui no modo online e você se diverte com um bom carro que você pegou e uma boa tonagem que você fez. Você, além de ganhar dinheiro aqui nas corridas, você vai compartilhar e outras pessoas vão poder baixar a sua configuração. Pelo que eu andei aqui na pista, o carro está muito bom, tá? Só tenho que tomar cuidado na aceleração. Configuração de tunagem aqui bem padrão, cara. Já deixou o carro andando legal, ó. Eu virei 2 minutos e 30 minutos. O segundo lugar virou 2 minutos e 32 minutos. Aqui o cara já... Epa, pera aí, que carro é aquele que ele está usando? Qual que é a tunagem que ele está usando? O cara já vai procurar, né? Já vai olhar meu nome. Ele vai pesquisar para ver se eu compartilhei a tunagem. É assim que funciona. Para compartilhar a tunagem, clique em carro. Tunar carro. Se você achar que você deve fazer alguma alteração aqui, você faz. Se achar que está boa a tunagem, você clica em gerenciador de configuração. E aqui vai estar salvar e compartilhar. Aqui embaixo você vai colocar um nome. Vai clicar em OK. E o Forza vai compartilhar a tunagem para outros jogadores testar. Então é isso, mano. Se você é novo no canal, dá uma olhada na lista de dicas que está na descrição. Pode ser que tenha alguma coisa que você não está sabendo ainda e que pode te ajudar a ter uma experiência melhor no jogo, tá? Comenta aí o que você achou. Espero que tenha gostado. E até a próxima. E até a próxima.